Música Ele é um baixinho pra lá de bagunceiro. Corre pra tudo que é lado e parece não se intimidar com nada. Tem as pernas curtas e o corpo bastante alongado. É ágil e inteligente, porém deve-se ter alguns cuidados com essa raça. Nada de sobe e desce escada, pular em sofá ou subir em cima da cama. Por quê? Por causa de sua coluna pra lá de comprida. Bem, baixinho, bagunceiro, de pernas curtas e com uma coluna bem comprida. Você já deve saber de quem a gente tá falando. Ainda não? No programa de hoje vamos falar sobre o técnico. Música Está no ar mais um programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. Essa raça pode ser conhecida por diversos nomes. Tecum Dash Hound Que significa cão texugo. Dizem que lá em suas origens, essa raça foi desenvolvida para entrar em tocas para caçar texugos. Ou para nós, brasileiros, ela ficou mais conhecida como linguiça ou salsicha. O técnico é um cão rústico, corajoso, alegre e brincalhão. Dizem que adoram seus donos, mas sem deixar de ser muito independente. É um bom cão de companhia e adora criança. Um dos primeiros registros dessa raça foi encontrado na Alemanha. Ela, inclusive, foi o mascote das Olimpíadas de Munique. Música E quem vai nos contar mais sobre o técnico é a Alexia Laje do Caneus Us. Tudo bem, Alexia? Tudo bem. Alexia, vamos começar contando um pouquinho a história da raça. Olha, a raça teckel é uma raça antiga que foi criada para caçar animais de toca. Eles caçavam texugo, lebre, coelho. E o primeiro registro na Alemanha... Tem livros com gravuras de teckel de 1500. Mas o primeiro registro na Alemanha aconteceu em 1888. E da Alemanha a raça foi para a Inglaterra, para a corte e se esparramou pelo mundo. É uma raça bastante popular hoje no mundo todo. E quais são as principais características comportamentais da árvore? Olha, é um cachorro bem alegre. É um cachorro que gosta de correr, de brincar. Gosta de criança porque aguenta o pique. Ele vai topar a brincadeira o tempo inteiro. É um bom cão de alarme porque ele está sempre ligado em ruído. E ele late se ele escutar um barulho. É uma raça muito gostosa. É um cachorro muito inteligente, muito fácil de ensinar. Aprende xixi e cocô com muita facilidade. É uma raça muito gostosa. Eles são ativos, mas eles são pequenininhos. Eles não precisam de um grande espaço, não. Eles vão brincar dentro do apartamento. Não vai ser um cachorro que vai deitar na caminha você não saber que existe, não. Ele vai brincar, ele vai querer atenção. Eles são super carinhosos, mas dá muito bem para o apartamento. Todos os técnicos fazem parte de uma única raça, que podem apresentar nove variedades. Para você entender melhor, são três tipos de pelagem, que podem apresentar três variedades cada uma. O pelo curto é o mais antigo e popular entre todos os técnicos. E dizem que foi ele que deu origem às outras variedades. E características físicas? O técnico, existem nove raças. Hoje não é mais variedade, são nove raças. Então, a gente tem três tamanhos. O maior é o estándar. A gente mede técnico pelo perímetro torácico. Na verdade, a medida de tamanho é esse perímetro aqui. Então, não é tamanho de corpo nem nada. Mas os pequenininhos têm até 30 centímetros de perímetro torácico. Chamam caninchen. Depois, a gente tem os médios, que chamam anões ou miniatura, que têm de 30 a 35 centímetros. E os acima de 35, a gente chama de estándar. Alex, e quais são as cores? Olha, é uma raça de muitas cores. A gente tem aqui no Brasil, as comuns são essa, que a gente chama de preta e tan, ou preta e canela. E os vermelhinhos, que são vários tons de vermelho. Vai do dourado até um vermelho que tem os pelos pretos misturados. Agora, a gente também tem o arlequim, que é aquele todo pintadinho. E aí, a variedade é infinita, assim, porque você tem caramelo com marrom, chocolate com tan, chocolate... E aí, tem muitas cores dessa mistura. Mas o padrão é, ou é a cor sólida, que é isso aqui, que ele é inteiro, com a marcaçãozinha tan, ou os pintadinhos. E eles se dão bem com outras raças, convivem bem entre eles? Olha, eles são cachorros de boa convivência, mas eles, se eles forem desafiados, eles não correm da briga, não. Então, eles não vão provocar confusão, mas se a confusão acontecer, eles vão encarar um Rottweiler. E existem problemas típicos da raça? Existem. Eles são um cachorro longo, né? A coluna é longa e baixinhos, e muito ágeis. Então, um tackle é uma boa dica para quem quer ter um tackle em casa. Não ensina a subir na cama e no sofá, porque a coisa de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, acaba fazendo uma hérnia de disco. Então, uma grande parte deles vai ter uma hérnia de disco na velhice. É um problema aqui em casa que não existe, porque eles são cachorros que estão sempre no chão. Então, o ideal é não subir e descer a escada e não acostumar cachorro. Sobe na minha cama, desce da minha cama. Quem tem um tackle, eu compro uma caminha, põe para ele no chão e aí vai evitar problema mais tarde. E quanto à alimentação? É uma raça que tem tendência a engordar? Tem, tem. É uma raça que come, às vezes, se a gente deixar... É uma das minhas poucas raças que eu não deixo comida à vontade. E vamos falar agora sobre reprodução. Geralmente nascem quantos filhotes e ela é uma boa mãe? Olha, eu nunca tive problema aqui, não. Elas são muito boas mães. A maioria das ninhadas é de três filhotinhos. Agora eu estou com uma ninhada só de um, às vezes tem quatro. Mas nos miniaturas, os estándares têm mais filhotes. Mas nos miniaturas é isso, é três, quatro filhotinhos por ninhada. Portanto, é uma raça que vale a pena criar. Vale a pena. Eles realmente, eles me conquistaram. E este foi o programa sobre o técnico. Mas não se esqueça, se você quiser saber mais curiosidades sobre uma outra raça de cachorro, escreva para a gente. Nosso e-mail é bicho.arroba.tvhorizonte.com.br Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.